Tá. Tá me ouvindo? Nicola, só vamos assim, concentrar aqui um pouquinho. Eu sei que é mãe, é difícil, mas assim, é um canal do YouTube, sério. Eu queria que você me desse atenção, não queria que você ficasse no celular. É uma casa de mãe, né? Maria Fernanda, amiga, vocês estão aparecendo, vocês têm que sair. Gente, é uma casa de mãe, tem um unicórnio, tem uma ursa, tem um filho que fica no celular. Você enlouqueceu? Você é maluco, Everton? O quê? Começou a gravar? Dois dias sem celular, tem que ser assim, tá? Gisele, já tô indo pra São Paulo, você perdeu hoje, final de semana já. Não perdeu nada, porque se eu me jogar no chão aqui agora, se eu simular um desmaio, se eu convencer ele que eu sentir uma energia, que ele não banquinha... Eu falo, Rodrigo, cuida aí. Mas eu não desmaio. Que tá trânsito na linha amarela, tá trânsito na linha amarela. Mas eu duvido, mas eu duvido que se eu começar a falar, começar a dar um choro aqui, começar a dar uma crise... Na verdade, é só pra falar que eu tô só preenchendo uma lacuna aqui, tá, gente? O Tito, que era Tito, você que era pra estar aqui, Rodrigo já tava vindo, falou, Nicolas, não me deixe a mamãe na mão, eu falei, claro que não, mãe. Não, e ele não tá num momento bom de carreira. Mamãe tá te dando uma força sim. Eu acho que essa audiência vai ser importante pra sua vida. Eu acho que o Brasil merece conhecer um pouco mais de você. Pra ter a verdade, saber que você berra mamãe no quarto quando tem fé é... Posso divulgar meu Instagram? No final, por favor. Tá bom. Porque eu prometi pros meus seguidores que é que teria conteúdo, coisa espiritualidade, maternidade, mas seria nudes. Então, preciso cumprir. Certamente que sim. Inclusive, se você assistir esse vídeo até o final, vai ter nudes do Nicolas Pratos. Ó, se chegar a um milhão de inscritos, não vou fazer promessa. Não, mas assim, hoje você vai tirar a camisa. Pra gente, né, mas pra tirar a camisa, tem que dar like, tem que dar joinha. Pelo amor de Deus, esse vídeo até o final. Por que o Nicolas Pratos vai tirar a camisa? Tá no final. Você me abandona, Nilton? Não, cuidou de mim. Ontem, eu estava com fé. Ontem, anteontem, comentou. Não, há três dias atrás, estava assim. Não, porque eu tô pensando em sair de casa e morar sozinho. Fazendo aqui, ó, a cara de aqui, ó, pavão aqui, ó. Aí, assim, né, coração como despedaçado, querendo ir no banheiro chorar. Mas aqui, segurando a onda aqui, fazendo a mãe madura. Entendi, Nicolas, mas como seria o custo disso? Qual seria o lugar? A gente, você pensou na logística? Como seria, assim, tranquilo. Aí ficou doente. Mentira. E assim, quando ficou doente, mentira. Ela falou lá e falou assim, vai morar sozinho por quê? Não, isso foi depois. Mas não tô entendendo, tem um terceiro andar na casa, tem um lugar pra você ficar, não precisa... Isso foi depois, Nicolás, não conquista. Essas perguntas, ela tava falando, aprenda a câmera. Deixa eu falar, eu preciso apresentar o canal. O canal é dela, vai. Olha só, aí... Mas isso é verdade, brasileiros. É verdade. Vocês vão saber. Aí ficou doente, vocês conhecem homem de dentes, homens amados que me assistem, me perdoem. Mas assim, ficou doente aqui, ó. Aí ele começa a berrar do quarto dele com a porta fechada. Eu no meu quarto com a porta fechada, áreas condicionadas ligadas, criança. Ele começa assim, eu não posso gritar aqui. Agora eu vou contar pra vocês. Mãe! Eu vou contar. Mãe! Mãe! Juro por Deus, que ele grita nesse nível. E eu no meio de um FaceTime. Aí começa a entrar mensagem no meu WhatsApp. Mãe, pelo amor de Deus. Mãe, pelo amor de Deus, me leva pro hospital agora. Mãe, não sei o que, mãe, estou com febre. Aí eu falei, Nicolás, se você está com febre, não tem que ir pro hospital agora. Com menos de 24 horas, só com febre, vão te dar aquele diagnóstico. Deixa eu terminar, você não me interrompe. Então foi o seguinte, eu vou contar o contexto. No dia seguinte da conversa que eu falo, que eu quero morar sozinho, ter as minhas responsabilidades com a minha casa, evoluir como ser humano, né? Crescer como homem. Eu passo mal do nada. Só uma tarde, ardendo em febre, com o estômago revirado. Olha, Nicolás. Mas eu jamais seria capaz disso. Garganta doendo. Só uma tarde, não foi a virose que pega há quatro dias, foi uma tarde só. Nicolás, você está imaginando... Mãe, me ajuda. Pera aí. Nicolás, você está imaginando uma mãe que teve você... Não, e realmente funcionou. Aos 18 anos, acordava quatro e meia da manhã para pegar o ônibus para estudar na Tijuca, saindo de Niterói. Você acha que mamãe iria fazer alguma coisa contra você, filho? Claro que não, mas eu quero dizer que realmente funcionou. Eu não estou pensando mais em sair de casa nesse momento. No final, ele não tinha forças para comer, forças para levantar. E ele só falava assim, mãe, eu estou fazendo muito mal. Ele não tinha nenhum outro sintoma, era só febre, tá? E a febre, quando eu media, sabe quanto era? 37,7. E eu em pânico assim, mas enfim. Eu mandei uma mensagem para ela assim, mãe, quero ir para o hospital. É. Ela fala. Pode esperar 15 minutos que eu estou no FaceTime? Mas era uma reunião importante. Falei, claro, claro que era 15 minutos. 15 minutos, muita coisa pode acontecer se eu morrer. Eu sei que, né, é um drama, mas assim. Mas o Nicolas é que passou uns outros perrengues que depois num outro vídeo eu conto, que deu muito susto na mamãe. Essa mãe aqui é muito sofridora. Por isso assim, ele tem que ser o Meloro José, ele tem sim que está aqui cobrindo quantas janelas. Ele tem que estar aqui todo o vídeo, se eu quiser, ele tem que estar aqui mudo, mas tem que estar aqui, entendeu? Faltou um convidado, vídeo Nicolas Prats 3. Vídeo 7, Nicolas Prats. Ok, mas eu queria te perguntar um negócio, sério. Se tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido e nunca ninguém te perguntou. Devia ter me dado um briefing antes, né, para eu já ter essa coisa na cabeça. Mas justamente a gente queria que você espantaneava. Não, com certeza tem. Cara, eu queria... É... Assim... Essa pausa do vídeo não é legal. Não, não é uma pergunta, mas eu queria... Não é nem uma pergunta, eu queria contar aquela coisa do X-Men. Ai, conta! Eu queria contar.